Um momento de muita emoção para familiares e amigos do jovem jogador que mesmo com pouco tempo no time Rubio Negro já estava conquistando seu espaço no difícil mundo do futebol Paulo César é tio do garoto e fala que era um sonho que estava se realizando A gente recebeu, não tem palavra né A mãe estava muito abalada, tomando remédio o tempo todo chorando, o pai abatido a gente familiar tudo nervoso, recebendo notícias lá depois foi que a gente soube realmente que ele estava incluído entre os mortos estamos tentando se recuperar desse acontecido que eu acho que nunca, não tem dinheiro, não tem nada na vida que está por um buraco desse, que está por uma alegria que aquele menino dava para a mãe, filho único que era o filho, dizer assim, a vida dela que agora, de repente assim, foi de água baixa mas, ao mesmo tempo, que nem eu tento falar para ela explicar que o menino morreu fazendo o que ele mais amava Exatamente há uma semana, os familiares estiveram no aeroporto para embarcar o Átila que voltava ao Rio de Janeiro após curto período de férias em terras sergipanas A notícia do falecimento pegou todos de surpresa e é justamente na certeza que o garoto estava buscando algo que queria muito, que a família tem encontrado conforto nesses primeiros e difíceis momentos Uma vida melhor, mas felizmente a gente embarcou com o menino aqui meio dia e meia e agora estamos pegando no caixão É uma lamentável, lamentável, lamentável mas eu tenho certeza que ele morreu feliz Ele morreu feliz com os coleguinhas dele Eu ligava para ele uma da manhã, duas, três horas aquela brincadeira de sempre, alegre e dizendo, tio, amanhã eu vou jogar, amanhã eu vou treinar amanhã eu vou fazer isso e aquilo Não tinha como a gente dizer para ele não ir porque, como ele falou, eu estou fazendo o que eu amo o que eu gosto e estou defendendo o meu time de coração Gilmar é torcedor do Flamengo e ao acordar na sexta-feira e ouvir as primeiras notícias sobre o incêndio no CT flamenguista ficou em choque Ao saber que um sergipano estava entre os mortos se emocionou muito e por isso fez questão de estar no aeroporto no momento da chegada do curto Uma dor forte, né? Você acordar de manhã cedo com uma notícia daquela no seu clube, o clube que você torce o clube que você escolheu para torcer desde a infância e de repente você acordar com uma notícia daquela uma tragédia dessa altura foi muito triste Deus na vida dele tem que ser forte nós somos pais, nós temos nossos filhos nós temos as preocupações dia a dia com nossos filhos mas só Deus para conformar e mais ninguém uma perca muito grande um jovem talento que como a gente já estava conhecendo se foi assim de repente eu peço a Deus que acalente todos os familiares o pai, a mãe, todos